O sofrimento, ele só é opcional quando se tem consciência de quem você é, né? E principalmente, de quem você não é. E esse Enneagrama, ele no caso é uma... Explica um pouquinho sobre a imagem. Eu vou tentar colocar aqui na tela para o pessoal ver. A imagem do Enneagrama, tá? Fala um pouco sobre o que é Enneagrama e para que ele serve exatamente. Tem uma simbologia que a gente utiliza muito, que é imaginar esse símbolo que o Gamonal vai colocar aí como uma casa redonda, em que tem nove quartos. E nós somos essa casa redonda com as nove personalidades. Na verdade, ele era uma essência. Só que em determinado momento, quando veio essa ferida, essa desconexão com o sagrado, a gente correu para um quarto. E é naquele quarto que a gente passa a nossa vida, porque a nossa personalidade, ela não vai mudar. Nossa personalidade, ela se mantém. Mas o que a gente pode fazer é ir se transformando com os nossos padrões de comportamento, nossos padrões de pensamento. Porque naquele momento, naquela casa ali, eu me alojei e preferi ficar só num quartinho tendo uma visão apenas por um ângulo. Aquele quarto ali é a forma como eu sempre enxergo, tendo, na maior parte das vezes, a enxergar o mundo. Ele me domina. Nós temos todas as outras características, mas uma é a que domina mais a nossa vida. Então, nós temos aí nesse símbolo um círculo, que é justamente, ele simboliza a unicidade. Todos nós somos um... A gente às vezes fala muito isso, todos nós somos seres humanos, mas fica muito na superficialidade. E aí, quando a gente vê essa figura do Enneagrama, ele une realmente. Nós somos esse todo. Nós somos o tudo e o todo. A gente tem uma figura aí com essas seis pontas, que ela representa também, na verdade, a lei do sete, que são as mudanças que a gente faz. Esse constante movimento, essa constante expansão de consciência que nós nos permitimos. porque a vida não é estática, né? A vida é constante movimento. E a lei do três, que é um equilíbrio. Ela simboliza justamente um equilíbrio nessas nossas relações. Não há certo nem errado, a gente tem um meio termo. Então, essa simbologia, ela unifica essas questões todas de movimento, de equilíbrio e de unicidade. Eu não sei se eu te respondi, Ramonão. Sim, brilhantemente. Muito bom. Em cada ponto desse, a gente vai aqui durante a live, trazer mais informações. Cada um desses pontos representa uma ferida maior em que cada um de nós, mas uma personalidade nesse infinito número de pessoas, sim, são nove personalidades. Mas não é um script ali de que a pessoa do padrão tipo 9, ela vai ser exatamente igual a outra pessoa do padrão do tipo 9. Mas ela vai ter característica central daquele tipo em comum. Mas cada um tem sua história de vida, cada um tem a sua cultura. É como as notas musicais, né? O Ramonão aí como um excelente cantor também. Nós temos apenas sete notas musicais, não é? Mas, olha, infinitas melodias que nós conseguimos fazer com apenas sete notas. Então, assim é o Enneagrama. Nós somos muitos diferentes, mas somos únicos. Isso que é lindo, porque a nossa diferença contribui com o outro, contribui com nós mesmos, porque nós aprendemos com o outro, aprendemos com o nosso. Porque quando o outro também pode verificar na gente algum comportamento e fala, olha, você está caindo aí na personalidade. Vamos conversar melhor. E aí a gente vai se ajudando, porque o Enneagrama é isso. Ele é um instrumento muito de amor, de compaixão, de entender por que o outro funciona. Porque, na verdade, quando a gente se Enneagrama e se percebe, a gente nota que a gente não faz... Nossos comportamentos não é necessariamente com o outro. Na verdade, a gente está fazendo é para a gente mesmo, porque é uma forma de nos defender. Então, não é para atacar simplesmente o outro. Nós queremos nos defender. Todos os padrões de comportamento têm uma intenção positiva de defesa. Mas quando a gente não conhece essas orientações, essa sabedoria do Enneagrama, entender as nossas habilidades, que são as personalidades, mas que elas não podem se sobrepor tanto à essência, porque aí a gente se desconecta realmente desse sagrado, é onde a gente acaba e... E o que acontece? Quando a gente está muito na personalidade, nós temos níveis de consciência dentro do Enneagrama. Então, quando a gente vai espiralando para baixo, perdendo esse nível de consciência, mergulhando cada vez mais na personalidade, a gente pode entrar em patologias. E todos os tipos vão poder ter algum tipo de patologia. Não é específico de uma característica. Todos podem ter patologias, mas a gente pode sair dessas patologias também, quando a gente tem esse entendimento. Mas por que eu sou assim? Por que eu gosto tanto de ajudar o outro? Eu faço tanto pelo outro, estou sempre ajudando, e as pessoas não reconhecem. Mas eu não consigo não ajudar, eu vejo o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. E aí a pessoa vai entender o porquê que ela tem esse comportamento. E aí essas pessoas às vezes são entendidas como as puxar saco do patrão, porque ela vai lá, leva um cafezinho. Às vezes você nem pediu nada, mas ela já está levando algo para você. Não é puxar saco, ela tem uma dor ali, ela tem uma ferida que ela não conhece, não sabe. E ela tem esse comportamento, porque já vem lá da infância esse padrão, essa habilidade para se proteger a essência. E o legal que a pessoa quando tem essa dor, essa ferida, isso acaba gerando um superpoder, acaba gerando uma habilidade maior de tanto tentar se proteger em relação a essa dor, fazendo então com que ela tenha algumas características que na maioria das vezes a pessoa nem percebe que é um dom, que é um superpoder, porque ela está tão presa na dor e aquilo é tão natural para ela, está na essência, uma necessidade dela de fazer aquilo, que ela não percebe o que faz. Vamos ver o pessoal aqui, quantas pessoas aqui hoje têm alguns tipos de comportamento que vira e mexe você se sente criticado quando você faz. Comenta aqui, por favor. Quem é que sofre quando tem um tipo de comportamento, e são vários, não dá para citar todos, mas qualquer comportamento que seja, você tem um comportamento e alguém te critica, alguém fala alguma coisa. Olha quanta gente, olha que legal. O Paulo Henrique falou, sou muito comunicativo, comecei realmente a usar como proteção. É, a comunicação, alguns têm essa habilidade também de comunicação. Quando a gente falar aqui um pouco de cada tipo também, talvez ele... É óbvio, gente, que nós vamos falar aqui de algumas características de personalidade, e isso é muito bom eu ter lembrado aqui para falar. nós vamos trazer algumas características, mas é um estudo muito mais profundo e que se chama autoconhecimento. Então, a pessoa se conhecer, porque às vezes vai chegar aqui e assistir uma live, ver algumas definições e chegar em casa e de repente vai falar para alguém que ela é determinado padrão, que você é assim, e às vezes ela está num comportamento similar, mas a essência dela, o que leva ela a ter um padrão de comportamento é outro tipo. Então, a gente primeiro precisa se conhecer, porque às vezes a gente na ansiedade, eu quero dizer, ah, eu já estou conhecendo meu tio, meu pai, meu irmão, e você mesmo, você não está se olhando. Então, se permitir aqui olhar um pouquinho para você mesmo, se perceber, fazer essa alta análise, depois o outro vai ter o momento dele, vai participar também de algum curso, alguma coisa que é mais profundo do que a gente vai trazer aqui para realmente sentir, porque o Enneagrama é sentido. A gente lê o livro, a gente pode até se identificar, mas a gente tendo uma orientação, um apoio, ele é essencial, porque aí você sente, você sai da sabotagem, não se sabota, porque é conduzido de uma forma em que você vai perceber e sentir tudo. O Enneagrama é isso. Na hora que aquele que você sente, que você nega, que dá um arrepio, aquele que você está mais negando, tome cuidado, porque pode ser que seja ele. Tem muito comentário legal aqui de comportamentos. Olha só que fantástico, mas é bastante. A Débora Kelly falou aqui, olha lá, eu fujo de muitas situações, principalmente de convívio. Olha só que legal. quem que você acha que é? Que tipo tem esse tipo de comportamento? Lembrando que ela não vai dizer que você é desse tipo. É, exatamente. É, não... É uma característica sua só que você está colocando, eu não consigo aqui falar qual tipo você é, mas eu vou trazer alguns tipos que têm algumas características que são aqueles que buscam a paz. Tem alguns que, ah, eu quero a paz, então, pra mim, tanto faz o que acontecer e aí eu levo do jeito que está levando. A vida me leva porque eu não quero entrar em conflito. Tá? Mas, assim, essa pontuação sua, Débora, de trazer como fujo de muitas situações. Então, assim, teria que explorar mais que tipo de situação realmente que você foge, mas nós temos um tipo de personalidade em que ele foge de conflito. então tem alguma discussão, algo acontecendo, ele se anula, ele fala, ele neutraliza aquela dor e não quer sentir dor. Então, pra ele, tá tudo bem. É aquela pessoa, assim, vamos comer uma pizza ou uma empada? Pra ele, ele fala, tanto faz, tanto faz. Só que esse, né, vai anulando durante tanto tempo da vida que chega uma hora que o copo enche. E aí, quando ele enche, é onde a pessoa, às vezes, já está num nível tão grande da personalidade que fica mais difícil, ela está saindo, óbvio que vai conseguir sair, não trabalha de autoconhecimento. Mas tem outros tipos também que ajudam, que preferem ajudar o outro, não querem ser ajudados. Então, assim, acaba que ele também, de alguma forma, se anula, ele não, né, não quer, não quer confusão e ele está sempre ajudando, ele quer ajudar, mas é de uma outra forma. Então, assim, não dá pra eu te falar aqui exatamente, olha, por essa frase que você me colocou, eu acho que você é do tipo de padrão tal. Não, não tem como eu fazer isso. Eu seria injusta com você de tirar um direito seu, de realmente se conhecer, né, de estudar a você mesma, porque o Enneagrama é muito interessante isso. A gente, às vezes, estuda tanta coisa, estuda física, estuda matemática, estuda português, mas, e a gente mesmo, a gente não estuda. A gente quer fazer um atalho, às vezes, falar, já é isso, sou assim mesmo e acabou, e aí a gente não faz doutorado na gente, não faz uma pós-graduação, mestrado nem doutorado, a gente fica lá no ensino básico. Deveria ser a primeira coisa, né? Devia, né, a gente fazer. Mas você sabe que o Enneagrama tem sido utilizado já em algumas escolas, tribunais têm aceitado conhecer o Enneagrama, porque perceber como que as decisões são feitas e que às vezes tem uma decisão ali que está indo mesmo pela minha personalidade e não por uma decisão realmente tão imparcial como a gente espera. A gente sabe que já tem uma história de vida, cada um de nós tem uma individualidade, mas o Enneagrama desperta tudo isso. Então, algumas, a do Domingos Cunha, que foi onde eu fiz a formação, ele tem esse tipo de trabalho em que foi muito interessante, no livro dele tem, depois eu posso até indicar o livro para o pessoal aqui, em que foi feito um trabalho sócio-educativo no cumprimento de pena ali dos menores e que foi todo mundo que teve que fazer os agentes penitenciários e os detentos, porque ele não aceitou que fizesse diferente. Porque ser humano, enquanto chegou lá e foi lindo, segundo consta até no livro dele, porque um dos detentos, lá dos menores, na verdade, falou que pela primeira vez ele foi chamado pelo nome dele. Ele se sentiu visto e não chamado apenas como aquele vagabundo ou aquele criminoso. Porque aí todos perceberam o quão lindo nós somos, o quanto de sagrado tem em cada um de nós, o quanto nós temos de personalidade que impede a gente de enxergar o outro com mais amor. Todos nós temos falhas, todos nós erramos, mas é aquilo que eu falei, a gente às vezes estuda mais do outro do que a gente mesmo. A gente já sabe falar mais do outro do que da gente, né? E aí o eneagrama ele desperta, porque aí você se pede, porque vai na ferida. Então na hora que dói, aí tem pessoas que passam mal de colocar pra fora mesmo com vômito ou com dor no corpo, o corpo todo vem. mas depois ela, porque é aquilo que você falou do início, né? A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento vai ser opcional. Então vem a dor, precisa doer mesmo, porque é na dor que a gente vai sentir que algo está errado. Mas o processo é reconhecer aquela dor, perceber o porquê daquela dor e como eu posso trabalhar pra aquela dor ir amenizando, pra eu ir aliviando a minha dor. a minha e a do outro, né? Porque a gente vive em comunidade e sociedade. Ele só acontece, o sofrimento, ele só é opcional quando você tem consciência de quem você é, né? E principalmente de quem você não é. Quando ocorre esse entendimento de si mesmo, esse autoconhecimento, essa expansão da consciência. O principal é mesmo a gente realmente perceber o que a gente é. Pra que a pessoa, ela consiga diferenciar ali o eu inferior, que seria o ego ou a personalidade, do eu superior, que é a essência dela, de quem verdadeiramente ela é. Quando a gente entende certas dores, isso é muito bacana pra mim, assim, entender as minhas dificuldades, por que que eu tinha certos comportamentos, por que que eu me irritava quando alguém falava um padrão, assim, de coisas. Quando alguém fizesse alguma coisa que me diminuísse ou que eu me sentia menosprezado, aquilo vinha uma fúria, uma ira dentro de mim, muito louca, que eu não sabia como e por que que eu agia. E aí, quando você não tem consciência, você simplesmente reflete, né? Você pega aquele sentimento e já joga pra fora querendo já matar o outro. Quantas pessoas aqui já não tiveram experiência de raiva, né? Com irmã, com amigo, conhecido ou desconhecido, alguém fala um negócio, uma coisa boba. Às vezes tem até uma pessoa do lado que fala, por que que você tá nervoso desse jeito? Mas você se alterou porque ele tocou lá na sua ferida. Então, entender essa ferida é maravilhoso. e aí, Obrigado.